O que é isso? Biso? É o Biso? Bota aqui na mão da mamãe o Biso. Você matou o Biso? Deixa a mamãe ver. Daqui o Bicinho. Isso é um Bicinho? Você matou o Bicinho? Tadinho. Segura o Bicinho, segura. Tadinho. Bota ele na mãozinha, bota. Bota ele pra dormir. Ah, caiu o Bicinho, ó. Aqui ele, ó. Você matou o Bicho? Tadinho. Tadinho. Ah, não.